Mas não, quem tem Deus e o povo não tem nenhum medo de enfrentar a eleição. Só a máquina do governo camarada, máquina do governo estadual, máquinas das prefeituras municipais. Mas eu não podia ao lado do taço vir curvar as pressões. O povo está sentindo, o povo está sofrindo. O povo não aguenta mais tanta perseguição. Vocês dois, deputados, sabem disso. Quantas e quantas vezes na Assembleia Legislativa nós questionamos, mostramos que o povo não merecia ser perseguido e ter suas mortes levadas para os depósitos. Quantas e quantas vezes porque viu um cidadão da zona rural comprar um remédio, vender uma galinha, vender um leite, vender um queijo. Quando chegava aqui era abordado pela CPRB e era tomada a sua moto e levada para o depósito. Ninguém aguinha desse tipo de comportamento. E eu quero dizer aos dois deputados, se for da vontade de Deus, se for da vontade do povo, quando eu estiver no governo, meu caro Cirilo, meu caro Osmar, fiquei tão indignado com o comportamento da CPRB perseguindo o povo, que eu vou mandar mensagem para a Senhora Legislativa, perdoando a minha propriedade. Obrigado. Obrigado.